Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Curtas de Marketing. Desta vez para falar sobre os idosos, um nicho de mercado que cresce assustadoramente. Todos nós sabemos que a população mundial está envelhecendo. De acordo com o relatório Consumer Generations da Tetra Pak, até 2020 o poder de consumo das pessoas com mais de 60 anos deverá chegar a 30 bilhões de dólares em todo o mundo. Essa geração tem mais renda disponível do que as gerações anteriores e em breve se tornará um dos grupos de consumidores mais importantes na próxima década. No Brasil, o número de pessoas da terceira idade vai dobrar até 2030. Hoje, cerca de 24 milhões de pessoas têm mais de 60 anos. Em 2025, serão 35 milhões e em 2050, será 1 em cada 3 habitantes. Um levantamento recente do SPC Brasil constatou que de cada 10 idosos, 4 passaram a gastar mais com produtos de que gostam. Mas as empresas brasileiras parecem não estar preparadas para atender a esse público. 45% dos idosos disseram ter dificuldades para encontrar produtos adequados à sua idade. Com mais tempo disponível e poder aquisitivo, o consumidor idoso é um cliente consideravelmente lucrativo. Entretanto, a maioria das empresas ainda não reconheceu as necessidades desse segmento e as oportunidades de venda, principalmente em setores como saúde, turismo, lazer, entretenimento e varejo. Uma matéria publicada no site Mundo do Marketing aponta que no setor de supermercados, as grandes redes já estão planejando adequações do layout de suas lojas, com vistas a atender a esse público. Dentre elas, destaques para corredores mais espaçosos, sinalização em tamanho maior, áreas de descanso e alimentação, banheiros adaptados, variedade de produtos, embalagens menores, leves e ágeis, serviços complementares, entregas e atendimento personalizado. Quando falamos em marketing, é perceptível que a maioria das estratégias são direcionadas para gerações mais novas. Porém, é necessário observar o crescimento desse público e pensar em ações para quem já passou dos 60 anos. E tem mais, a terceira idade está cada vez mais ativa e migrando para o meio digital. Mas isso não significa que elas abandonaram as mídias tradicionais. Hoje, é necessário que as empresas se adaptem e mantenham presença onde esse consumidor está e ganhar espaço em diversos lugares e meios de comunicação. Não é difícil adaptar suas estratégias, correto? Você só precisa olhar com mais carinho para esse grupo da sociedade e garantir que eles se identifiquem com sua marca e consigam utilizá-la facilmente. Meu nome é Wolleng Marans, sou professor universitário.